Então, eu quero dizer, Preengalamaro Camaratos, Preengalo Xankus, Andro Roterham. Preengalamaro Camaratos, Música Lá já lhe até pia, vou lá para esse campo Mas lá que mandou o lugar Proveu meu marmã, foi lá pela tia Vila querota, te pedi lá E a tia lindá, me la rujará A unha nave, a unha nave Vila querota, te pedi lá Vila querota, te pedi lá E o lugar, te pedi lá Vila querota, te pedi lá Ia lhe até pia, vou lá para esse campo Vou lá para escava, mas lá que mamar, vou buscará. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá. Quando eu levar a marca, foi lá para escava, mas lá que mamar, vou buscará. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá. Quando eu levar a marca, foi lá a terra, e lá quero dar, te ver de lá.